Por que Petrópolis decidiu ser uma cidade inteligente? Petrópolis é um município com características muito particulares. A gente tem uma área de APA muito grande, que é uma área de proteção ambiental, e ao mesmo tempo a gente tem um centro histórico preservado. É uma cidade difícil de você fazer intervenções ou grandes intervenções, principalmente na questão da mobilidade urbana, sem que você afete um desses dois limitadores que a gente tem no município. Então hoje com tecnologia a gente consegue buscar soluções para a melhoria da vida do cidadão em cima de novas tecnologias e novas soluções que vêm se apresentando. A gente tem uma característica também de deslizamento de encostas, onde você tem ali muitas pessoas morando em áreas de risco. Então isso pode ser prevenido com novas tecnologias, com os sensores de IoT, por exemplo. A gente tem uma área que inunda bastante, temos alguns rios que colocam para fora em dias onde a gente tem muita chuva. Também podemos evitar isso ou mitigar um pouco esses efeitos naturais que acabam impactando a vida do cidadão, como desviar o trânsito de algum lugar onde você tenha um rio inundado, onde você tenha um deslizamento, ou retirar as famílias antes que o pior aconteça. Então a gente enxerga que um município como Petrópolis hoje, boa parte das soluções, questão por exemplo do trânsito, da mobilidade urbana, sinais inteligentes, localização de vagas, melhoria de fluxo. Enfim, eu acho que hoje não só Petrópolis, a gente tem uma particularidade diferente, mas acho que todos os municípios que não dispõem de muito recurso, e grandes obras são impactantes em recurso, e hoje todos os municípios têm recursos escassos, salvo algumas exceções, eu acho que a gente consegue resolver alguns problemas do dia a dia, ou pelo menos melhorar algumas questões, com soluções tecnológicas, que já existem tecnologias que já se apresentam à disposição e com custo muito mais baixo e muito mais rápido de ser implantado do que você promover ali grandes intervenções arquitetônicas ou de engenharia que possam realmente resolver o problema, mas que no primeiro momento você não tem recurso, você não tem tempo, e você acaba não tendo como resolver. Mas em termos práticos, você falou de OT, você falou de prevenção de deslizamento, a gente sabe que Petrópolis sofre muito com isso, por causa das encostas, o que na prática já tem? Já tem algum investimento feito em alguma dessas novas tecnologias para trazer melhoria de fato ao cidadão que mora em Petrópolis? O que a gente já implantou e que está em implantação, porque na realidade o parque é muito grande, é a questão da eliminação de LED, a eliminação mais eficiente em termos energéticos. Paralelo a isso, a gente está desenvolvendo, em parceria com o BNDES e com a Enel X, um projeto de cidades inteligentes com implantação de IoT, como você colocou. Esse projeto vai ser um projeto piloto, ele começa a ser implementado agora nos próximos meses, talvez no início do ano que vem, aonde você de fato vai colocar essas tecnologias para funcionar e ver a resposta que ela dá. Quando a gente fala de cidades inteligentes, poucas cidades hoje já têm sistemas de fato implementados. Muitas têm projetos pilotos, algumas têm projetos que estão funcionando ainda parcialmente, resolvendo algumas questões. E a gente está caminhando para um projeto talvez um pouco maior do que a maioria já tem, envolvendo principalmente a questão dos sensores, que é para que a gente possa analisar esses dados e aí, a partir dessas informações, ser mais efetivo na solução dos problemas que se apresentam. Em Petrópolis, tecnologia deixou de ser custo para ser investimento? Eu acho que tecnologia é investimento, não pode se encarar isso como custo de maneira alguma. Custo é aquilo que você não vê resultado. O investimento em tecnologia, ele apresenta resultado em curto prazo. A gente tem, por exemplo, a parte de modernização, eu acabei não falando na pergunta anterior, a gente tem a parte de modernização do PEMAT, a parte da Secretaria de Fazenda, da arrecadação, o georreferenciamento do município, você ter diagnóstico dos imóveis que não contribuem, que não pagam IPTU, isso é um número muito grande. Melhorar essa cobrança, ser mais efetivo, ser mais assertivo na questão de estar mais próximo ali do contribuinte, não deixar a pessoa, a dívida ficar muito grande. Enfim, eu acho que investimento em tecnologia hoje é fundamental para qualquer município. Aquele município que não enxergar isso, ele vai ficar para trás, ele vai ficar perdido no tempo e no espaço. Eu acho que a tecnologia daqui para frente, os municípios têm que mudar, o nosso modelo é antigo. A gente enxerga, o município está, eu falo sempre assim, a gente está no século XX e o mundo está no século XXI. Todos os municípios, ou pelo menos boa parte deles, se encontra nessa situação. Eu vou insistir um pouquinho, que você falou, antecipou para a gente aqui esse projeto de internet das coisas, do uso dos sensores. O que você pode adiantar mais um pouquinho desse projeto? Esses sensores vão ser instalados ao longo da cidade? O que vocês estão planejando com esses sensores? Então, a princípio a gente vai fazer em algumas vias, em alguns locais estratégicos, e aí vamos analisar os resultados e a partir daí a gente implanta na cidade como um todo. Aí já é um projeto maior. Aí já entra em uma PPP, aí já é um projeto que engloba dentro do recurso da iluminação pública, um projeto que ele tem, eu chamo de projeto ganha-ganha. Ele não é implementado todo num primeiro momento, porque não existe o recurso para isso. Mas a gente implementa, óbvio que se começa sempre pela iluminação pública, que é onde você tem o recurso, e aí você vai agregando tecnologias dentro desse pacote. É como se você comprasse uma carcaça de um automóvel e daí você fosse colocando as rodas, o motor, os bancos, e até ele ficar pronto e chegar no escopo final. Então, num primeiro momento, trata-se de iluminação pública, de imerizar as lâmpadas, otimizar, levar a rede onde você não tem hoje. Num segundo momento, você tem disponibilidade do Wi-Fi, você começa a abrir o Wi-Fi em determinados locais, praças públicas, ao redor de escolas, postos de saúde, enfim, interliga a rede toda do município. E aí você vai avançando e na medida. Aí você vai gerando também economia, porque você coloca painéis solares nas escolas, painéis solares nos equipamentos públicos. E aí essa conta começa a ficar interessante pro município. Então você, em vez de retornar em recurso, você vai retornando dentro de um pacote, dentro de um escopo que vai sendo feito pra você avançar e ir aderindo novas tecnologias com esse recurso disponibilizado. Por isso que eu falo que é um projeto de longo prazo, não é um projeto que vai ter começo, meio e fim em um, dois anos. É um projeto que ele vai levar, sei lá, cinco, dez anos pra ele estar completo, mas talvez ele nunca esteja completo, porque a tecnologia está sempre se renovando. Mas de qualquer forma, você vai estar sempre agregando alguma coisa a mais. Por exemplo, a questão das câmeras. Já temos câmeras no município, mas você vai agregando mais câmeras de melhor qualidade, de maior tecnologia, e aí você vai tendo em locais onde você não tem hoje e aí você vai agregando cada vez mais valor àquele pacote inicial que inicia com a iluminação pública, mas que vai, ao longo dos anos, aí ele vai impactar na vida de todo mundo. A gente brinca que é o governo, a gente fala de política de Estado e política de governo. No caso, tecnologia passa a ser, pros municípios, uma política de Estado. Independe de quem vença a eleição, porque pelo que você está falando, é um período longo, é uma agenda longa, independe de resultados de eleição municipal. São projetos que não devem e não podem ser descontinuados. Eu acho que nenhum projeto deveria ter um cunho político. Eu acho que no momento que você fica imaginando que a política pública tem que ser de longo prazo, não se faz nada em governo que não seja de longo prazo. Então você tem que ter continuidade. O que estraga e o que prejudica muito é essa descontinuidade que acontece de um governo para o outro. Ah, foi o fulano que começou, então não faz mais. Vamos tentar uma outra coisa para fazer. Então você acaba não fazendo nada, você não tem política pública, você não tem nada que de fato funcione. As coisas começam e acabam no meio do caminho. Quando você consegue ter uma gestão que tem uma reeleição e o cara tem uma boa visão, você tem alguns municípios, e o Niterói é um exemplo, segundo o governo, uma equipe boa, os caras estão fazendo coisas bacanas. Porque não dá para implementar no público nada em um, dois, três anos. É diferente do privado, o tempo é diferente. Só você botar uma PMI de pé leva três meses. Aí depois, quer dizer, todo o processo público é muito complicado, muito demorado. Então esse tipo de política tem que ser para longo prazo e nunca uma coisa assim imediata como o que acontece às vezes em alguns... Você vê que a política começa e o cara vai, interrompe aquilo e você não tem continuidade. Então você acaba não vendo o resultado daquilo ali. Você gasta muito dinheiro, gasta-se mal esse dinheiro e ao mesmo tempo você não tem a coisa finalizada. Então a gente quer criar isso como política para que o próximo governo que venha, seja o nosso ou algum outro que seja, que entenda que aquilo ali é um benefício que vai ser deixado, é um legado que vai ser deixado para as próximas gerações, para as pessoas, para nós mesmos que moramos no município e vivemos ali. É isso que tem que ser enxergado dessa forma. É isso que tem que ser enxergado dessa forma.